Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, capítulo 134 da terça-feira dia 22 de agosto. Gilda fica revoltada com o seu afastamento, ao passo que Érico assume a liderança do hotel. Verônica fala sobre sua vida cândida, e as duas oferecem apoio uma à outra. Marcelino demonstra preocupação com Gilda, que é tocada pela atitude do menino. Tadeu manifesta preocupações quanto à saúde de Hermínia. Valente começa a suspeitar das ações de Adhemar, que por sua vez, confirma Albuquerque o seu envolvimento na trama contra o ex-prisioneiro político. Maré e Orlando celebram a derrota de Gilda. Albuquerque vê seu plano contra Valente fracassar e coloca a culpa em Lívia. Júlio encontra Norberto. Érico anuncia o regresso de Maré ao grande hotel. E para mais vídeos da novela Amor Perfeito, inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV, deixe o like no vídeo e ative o sininho das notificações.